Olha, Giro Comprealto com as melhores lojas e as melhores ofertas pra você e agora uma loja família pra atender muito bem a sua família. Zé Lito, é bem isso, né? É isso aí, Carlinho. Nós somos uma empresa família se dedicando sempre à sua família, nos melhores veículos de Sorocaba. Vou falar de algumas ofertas pra você essa semana. Vou falar dessa linda paliquende 1.3 Flex 2005 Prata. Ela tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, bagageiro. Esse carro faço R$ 16.900 à vista. Ou, se você optar, R$ 3.500 de entrada e mais 48 vezes e R$ 550 mensais. Muito barato, viu, Carlinho? Barato e cabe toda a família pra aquele final de semana, pras viagens maravilhosas a paliquende. Agora tem Sandero. Que carro lindo. Eu tenho esse Sandero 2009. Ele é o Privilégio 1.6 Flex. Completo, 2009. Esse carro faço R$ 3.000 de entrada e 48 vezes e R$ 690 mensais. Isso mesmo, R$ 690 mensais. É muito barato. Aqui na Uzi, a parcelinha cabe no teu bolso. Isso aí. Eu vou falar nosso WhatsApp. É o 15991641069. Atendimento a todo momento pra você. Vou falar desse lindo Siena 1.0 Flex 2008. Esse carro tem direção hidráulica, vidro, trava elétrica e alarme. Esse carro faço R$ 2.000 de entrada e 48 vezes e R$ 650. Isso mesmo. É real essa parcela. R$ 650 em 48 vezes. Agora esse ponto atrativo 1.4 Flex 2012. Esse carro é maravilhoso. Roda de liga leve, farol de milha. É um carro impecável, completo. Esse carro faço R$ 5.000 de entrada e 48 vezes e R$ 850 mensais. Pra fechar, tem mais um carro lindo que é esportivo também. É isso aí. Esse Astra 2005 Rete 2.0 Flex completo. Roda de liga leve. Maravilhoso carro. Com R$ 4.000 de entrada, você paga 48 vezes e R$ 590 mensais. Legal. São parcelinhas que cabem no seu bolso. Uma loja família. Pra atender muito bem a sua família. Endereço e telefone aqui, Isalito. Isso aí. Nós estamos na rua Comendador Oeter. 1481 Vila Carvalho, Sorocaba. Nosso telefone é o 1530353333. Nosso WhatsApp é o 15991-641069. Anota nosso site. É o www.useautomóveis.com.br. Não perca tempo. Use Automóveis, uma empresa família, se dedicando sempre à sua família. Acelera no Compre Auto e vem pra Uzi. Você também.